Meu nome é Alton, moro aqui em Vilhena. Eu participei de um curso, quatro cursos, e a minha experiência foi muito boa. Aprendi muitas coisas. Trabalho com ele e ele pode contar o que ele viu de diferença no meu trabalho. Meu nome é Lindeir. Sou proprietário da farmácia central aqui em Vilhena. E esse curso, acho que, foi, deu um pontapé, vamos dizer assim, na vida da Alton, de forma maravilhosa, porque foi lá e trabalha para mim, ela desenvolveu, teve um crescimento na realidade, no atendimento dos clientes, na minha empresa. Fantástico. Eu aconselho quem ainda não fez, que participe desse curso, porque vale a pena. Realmente a gente pode ver a diferença hoje, antes do curso e depois do curso. Parabéns. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.